O Comitê de Investigação do Congresso sobre a Invasão do Capitólio concluiu que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu caminho para a anarquia e a corrupção no ataque de 6 de janeiro de 2021. Benny Thompson, presidente do comitê, afirmou que o ex-presidente tentou destruir as instituições democráticas e que ele deve prestar contas pelo ataque. Nas semanas entre a eleição de novembro e 6 de janeiro, Donald Trump foi uma força a ser reconhecida. Ele ignorou a fatoriedade e a legalidade, os conselhos corretos e sóbrios de assessores sensatos. Em vez disso, de maneira imprudente, abriu um caminho de ilegalidade e corrupção, cujo custo foi o dano à democracia. O custo do que a democracia se derrubou. Foi Trump que convocou apoiadores a Washington no dia em que os membros do Congresso certificaram a vitória do rival Joe Biden nas eleições. Perto de meio-dia, em um discurso inflamado no coração da capital, o então presidente pediu que os trumpistas lutassem como um inferno contra o que ele chamava de fraude eleitoral. Ele voltou para a Casa Branca enquanto a multidão atacava o prédio do Congresso. Trump demorou mais de três horas para pedir que os apoiadores deixassem o Capitólio. Os congressistas concluíram que integrantes das milícias de extrema-direita Proud Boys e Oath Keepers, assim como outros seguidores do ex-presidente, interpretaram a mensagem como um chamado às armas. Mais de 850 pessoas foram presas pelo ataque, que deixou cinco mortos e 140 feridos.